Olá, seja bem-vindo ao canal Notícias Hoje. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Marquezine faz revelação sobre doença após críticas no Instagram. Eu nunca falo muito aqui, mas eu ando meio animadinha, meio falante, e aí eu quero falar de um assunto que eu acho importante, disse a famosa. Bruna Marquezine surpreendeu os mais de 31 milhões de seguidores no Instagram, a atriz, que raramente faz declarações muito pessoais em seu stories, fez um longo desabafo. Marquezine, então, compartilhou alguns registros mostrando os comentários dos internautas em seu clique no Instagram, todos apontando como a famosa estava muito magra. A atriz, então, falou que está muito saudável. Eu estou muito saudável, graças a Deus, muito saudável. Eu amo meu corpo e estou muito feliz com ele, do jeito que ele é, eu não quero emagrecer. Eu acho importante eu me olhar no espelho e me sentir bem, e eu estou, olha que coisa maravilhosa, ironizou. Essa foi a notícia de hoje, espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários de que cidade e estado você é, para eu saber até onde está chegando nossos vídeos. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite para se inscrever, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Te vejo no próximo vídeo.